Galeré, vem uma lula em uma pitada. Que forte, um terráqueo. Ei, eu não posso mexer. Depressa, vamos cair fora daqui. Já pegamos o que queres, pegamos aqui amigos. Você criatura de aparência estranha. Estranha? Você também é um carro estranho e esquecido. Sem interesse de nós, se eu perguntasse pra onde estão me levando. Para o nosso planeta. Obrigado pela cara, amigos. Agora se não se for, eu volto até mesmo pra casa. Se aquilo for mesmo que eu penso, eu vou ter de andar no bocado. Vá andando, vamos levar ao nosso imperador. Então, esse é um espécie de terráqueo. Podem levá-lo para a sala de rezaque. Mas, na verdade, eu não sou um terráqueo, eu sou um amulado. Podem levá-lo. Isso é só. Que tal? O negócio que eu sou um pouco desajeitado. Sabemos que você é desajeitado. Agora vamos testar a sua velocidade. Prevare-se. Não deixe de me apoiar entre os seus olhos, amigo. Já. Puxa, aqui ele cai na nossa nariz e batida. Ah, espero que eu tenha feito você pegar muito. Molenal. Agora vamos ao teste final. Isso é ótimo. Conta o nosso exército. Isso é o péssimo. Eu sou a pressão que vim de uma vez. Tchou, bota fora. Vai embora. Está bem, meu velho? Se você não vai, eu vou. Esse músculo não é humano. Oba, uma poça grava. Oh, mas que fria. Eu sou uma poça do noite. Ha, ha, ha. Você tentou escapar o terráqueo e falhou nisso também. Os testes mostraram que o terráqueo é grosseiro, lento, desajeitado, covarde e estúpido. Você está cometendo um erro. Eu não sou o terráqueo. Sou uma lula. Silêncio. Se todos os terráqueos forem iguais a você, será uma moleza invadir a terra. Invadir a terra? Ei, espere só um minutinho. Sim, isso não pode ser. Se pensa que eu vou permitir isso. Estão enganados. Ah, é? Já vem com o exército. Não, o exército. Agora vai brincadeira. Atenção. Vem com o outro. Ah, tudo ele está com a voz. Vem com o nosso local. Vem, seu velho. Volte da certeza. Seguindo de uma, volta de chegar. Ei, ei, ei. Esculpa, amigo. Eu perdi a cabeça, mas quando disseram que iam... Infadir a terra. Ha, 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 ha. Essa será a última coisa que eu falei, terráqueo. E teria sido a última mesmo. Se todos lá forem como esse aí. Mandar eles antes que me volte, assim que me soltar de paraquedas para minha casa. Até aqui, oh. Até logo, terráqueo. Deve assim, não falta mais. Bruxa vida. Talvez eu tenha sempre ligado com uma lula. Eu vou convidá-lo para assistir a TV. Ela não está no tanque. E quando ela já não tem, deve estar arrumando alguma. Uhul, capitão, você me volta. E tem muita coisa para voltar, senhor. O Lelé, então vocês aí? Eu sou o meu voltado, né? É, eu resolvi. Sabe aqueles caras voando pra minha vida? Eles pousaram de chuva, sabe? Aí eu pensei que eles estavam sem combustível. Esse aqui é mais pobreza e eles. E os outros estão ouvindo, capitão. Sim, eu estou ouvindo, Lelé. Não dá para dizer que você salvou a terra. É, agora eu já me soltei. Sabe, teve os santos e um oito. O Lelé. Sim, senhor, eu já sei. Tchau, tchau.